Música 28 de junho é celebrado o dia internacional de conscientização sobre a fenilcetonúria e a APAI Rio aproveitou a data para fazer um alerta dos riscos da doença se ela não for tratada O diagnóstico é feito através do teste do pezinho A condição consiste na incapacidade do organismo de processar um aminoácido chamado fenilanina e o excesso dessa substância no sangue pode exercer uma ação tóxica em diversos órgãos, principalmente o cérebro Desde que essa criança é diagnosticada através do teste do pezinho que é feito entre o terceiro e o quinto dia de vida desse bebê a gente faz a reconvocação, a recoleta e a confirmação a gente já entra com o tratamento Inicialmente esse tratamento, se essa criança estiver no aleitamento materno a gente mantém esse aleitamento materno, que hoje a gente sabe que o aleitamento é importante ele tem suas importâncias e a partir da introdução alimentar a gente entra com a dieta que basicamente o tratamento da fenil é, além da fórmula, uma dieta restrita em alimentos ricos em fenilanina, que são basicamente todas as proteínas, principalmente animal O tratamento é realizado a cada 15 dias na APAI-Rio, que hoje atende 30 crianças com a doença na unidade É através desse acompanhamento nutricional que as mães também recebem um laudo com a dosagem das fórmulas para serem adquiridas nas farmácias do Estado O Estado fornece essa fórmula, então a gente sempre vai no acompanhamento, a gente faz os cálculos de acordo com a necessidade dessas crianças, adolescentes e adultos porque é bom lembrar que essa doença é uma doença para a vida toda é uma patologia que segue, mas existe o tratamento, por isso que é tão importante e aí essa fórmula é a partir do Estado que a gente consegue fornecer para esses pacientes A nutricionista explica ainda que é fundamental conscientizar a população sobre a doença para que políticas públicas possam ser cada vez mais oferecidas em favor das crianças É importante que a população tenha conhecimento sobre essa doença, sobre esse erro inato que é difícil, é bem restrito, mas é importante a gente ressaltar para ter políticas públicas para poder melhorar a qualidade de vida desses pacientes Então tem muitos produtos industrializados que a gente não consegue fornecer pelo alto teor de proteína Então a gente busca em políticas públicas para poder trazer alimentos hipoproteicos para poder auxiliar nesse tratamento Imagine ter que viver com uma dieta sem leite, ovos, carne, trigo e uma série de outros alimentos Não deve ser fácil cozinhar com tanta restrição Por isso a APAI Rio também está com um projeto de cozinha experimental que ainda está em fase de construção para garantir aí no futuro mais autonomia às famílias e às crianças com a doença Nós já temos as propostas de cardápio, a nossa nutricionista Bruna já andou dando algumas sugestões também A gente está começando a trazer também produtos industrializados para vender na nossa lanchonete Estamos fazendo essa negociação e a cozinha vai ser a menina dos olhos, né? Porque a gente vai poder fazer uma atividade vivencial e ampliando aí o leque de possibilidades para as pessoas que têm um cardápio tão restritivo A superintendente da APAI reforçou que nesta data também é fundamental relembrar a todos a importância do teste do pezinho que identifica também uma série de outras doenças genéticas e explicou que as famílias passam sempre por um processo de triagem na unidade e depois são encaminhadas a cada especialidade para tratamento e acompanhamento A APAI foi responsável por trazer essa metodologia do teste do pezinho para o Brasil porque faz parte da nossa missão Se a gente consegue atender as crianças com fenicetonúria, com hipotiroidismo e tratá-las elas podem não desenvolver a deficiência intelectual múltipla Nós fazemos um trabalho global Tem a nutri, tem a nutróloga, tem a assistente social e tem o psicólogo que faz um acompanhamento também com a família não de uma forma sistematizada e continuada mas minimamente para que aquela família tenha condições de lidar com a dificuldade que é você ter a adaptação de um cardápio tão restritivo O teste do pezinho da Emily, hoje com dois anos de idade, por exemplo indicou fenilcetonúria e ela foi encaminhada à APAI onde recebeu o diagnóstico e realiza o tratamento A mãe dela, Brenda, contou que a notícia mexeu muito com a família que até então desconhecia a doença mas que hoje entendem a importância do acompanhamento para a saúde e a qualidade de vida da Emily Nunca tinha escutado falar sobre isso e a gente tem uma noção de que criança tem que comer tudo e quando você tem uma criança que tem uma restrição alimentar tão grande como a proteína é algo que mexe muito Hoje em dia é tranquilo para mim No começo não foi Mas vindo nas consultas e o apoio de todo mundo agora é super fácil É muito bom Ver que ela está crescendo saudável não é uma criança diferente das outras porque acho que o medo dos pais é isso ter uma criança que é diferente das outras E ela leva a vida dela normal Como toda criança Obrigada 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 Tchau, tchau.